E vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trompeta eu posso ouvir, um grande coragem, cantando uma canção. Dizendo que já tem a salvação. Estes são os dias de lição, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão. Mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trompeta eu posso ouvir, um grande coragem, cantando uma canção. Dizendo que já tem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel. Os ossos voltaram a beber. E estes são os dias de David. Tentando o tempo de louvão E estes são dias a ser em paz Buscando...